José é nomeado governador do Egito. Antes da vitória, vem a luta e a perseverança. Mas suas conquistas estão apenas começando. Para ser oficializado, você precisa estar casado. Por isso eu escolhi a Zenate, filha de Pentéfiles, sacerdote de On para ser a sua esposa. Eu imaginei que ia ter uma posição dessa, que nem minha esposa eu ia escolher. Não quer dizer que se você tivesse tido escolha, você teria escolhido diferente? Gênesis. Gênesis.